Fala galerinha, Edson Maciel, tudo bem com vocês? É o seguinte, nessa aula vou passar pra vocês a música Separação do cantor Amado Batista. Então, vem comigo pra aula. Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver como um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando o outro corpo Eu vou tentar esquecer Nossos beijos, nossas bocas Rumorando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo no olhar Nossas coisas desprezadas E você deixou de amar Suas opções tão bonitas Que só lhe faz recordar O cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender Se tudo o que fez comigo Volte, pois, pra casa sua Tens aqui um paz e abrigo Vou ficando por aqui Porque você a esperar Quero sentir a alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos Tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado